Êxodo, capítulo 35 O Sábado e as Ofertas para o Tabernáculo Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes, Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Seis dias se trabalhará, mas ao sétimo dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, Tomai, do que vós tendes, uma oferta para o Senhor. Cada um, cujo coração é voluntariamente disposto, Atrará, por oferta alçada ao Senhor, Ouro e prata e cobre, Como também pano azul e púrpura e carmesim e linho fino, E pelos de cabras e peles de carneiros, Tintas de vermelho e peles de texugos e madeira de cetim e azeite para a luminária, E especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, E pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado, O tabernáculo e a sua tenda e a sua coberta e os seus colchetes e as suas tábuas e as suas barras e as suas colunas e as suas bases, A arca e os seus varais e o propiciatório e o véu da coberta, A mesa e os seus varais e todos os seus utensílios e os pães da proposição e o cassiçal da luminária e os seus utensílios e as suas lâmpadas, E o azeite para a luminária e o altar do incenso e os seus varais e o azeite da unção e o incenso aromático E a coberta da porta à entrada do tabernáculo, O altar do holocausto e o crivo de cobre que terá seus varais e todos os seus utensílios e a pia e a sua base, As cortinas do pátio e as suas colunas e as suas bases e a coberta da porta do pátio, As estacas do tabernáculo e as estacas do pátio e as suas cordas, As vestes do ministério para ministrar no santuário e as vestes santas de Arão, o sacerdote, E as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio, A prontidão do povo em trazer ofertas. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, E veio todo homem a quem o seu coração moveu, E todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, E trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, E para todo o seu serviço e para as vestes santas. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, Trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes, E todo vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor, E todo homem que se achou com pano azul e púrpura e carmezim e linho fino, E pelos e cabras e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugos, Os trazia, todo aquele que oferecia oferta alçada de prata ou de metal, A trazia por oferta alçada ao Senhor, E todo aquele que se achava com madeira de cetim, A trazia para toda a obra do serviço, E todas as mulheres sábias de coração, Fiavam com as mãos e traziam o fiado, O pano azul, a púrpura, o carmezim e o linho fino, E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria, Fiavam os pelos das cabras, E os príncipes traziam pedras sardônicas, E pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, E especiarias e azeite para a luminária, E para o óleo da unção, E para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa Para toda a obra que o Senhor ordenara, Se fizesse pela mão de Moisés, Aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Deus chama Bezalel e Aoliab. Depois disse Moisés aos filhos de Israel, Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, Filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, Entendimento e ciência em todo artifício, E para inventar invenções, Para trabalhar em ouro e em prata e em cobre, E em artifício de pedras para engastar, E em artifício de madeira para trabalhar em toda a obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, A ele e a Aoliab, filho de Aizamaki, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, E a mais engenhosa e a do bordador, Em pano azul e em púrpura, E em carmezim e em linho fino, E a do tecelão fazendo toda a obra e inventando invenções. D provincia do cabeças, E a or fl*** é legal, E a do tecelão dizendo que está fazendo toda a obra de lista, E a do tecelão fazendo toda a obra e inventando em seguida, E a do tecelão fazendo o porro da obra eатьprodução. E a do tecelão é legal, E-ceconeia, E a do tecelão fazendo tudo o porro A o tecelão fazendo tudo o por fellow, E a do tecelão lہ Kristine. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto